Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Você, você sabe o que é um boneco fotográfico? Boneco fotográfico é aquela reprodução de identidade ou de carteira de profissional ou de motorista que o fotógrafo tenta fazer enquanto o boletim de ocorrência está sendo lavrado na delegacia de alguém que tenha sido vítima de algum crime. Ou mesmo tenta reproduzir esse tal documento quando está acontecendo o velório. No meio de toda aquela tristeza, de toda aquela revolta, aparece o fotógrafo na maior cara de pau pedindo para algum parente ou amigo o tal documento emprestado para que ele possa reproduzir. Mas isso é uma outra história. Em 2002, o Jornal Estado de São Paulo estava fazendo uma reportagem sobre uma garagem de ônibus que tinha um monte desses ônibus quebrados, sucateados e estacionados num pátio. Assim, eu precisava, ali na Avenida Guido Calói, fazer uma foto panorâmica desse monte de ônibus estacionado, quebrado e que estava tudo sucateado dentro do pátio. Mas, para isso, eu precisava realmente de um lugar superior, de um ângulo que pudesse me dar essa tal panorâmica. Olhando assim para o fundo dessa tal garagem, eu vi que tinha um morro. Eu falei para o motorista, vamos subir até lá em cima e lá em cima a gente vai conseguir fazer uma panorâmica bem legal. Quando nós chegamos em cima do morro, eu dei uma sorte, porque ali era um campo de futebol que dava bem de cima assim, dava para fazer a tal foto de uma forma bem legal. Já fiquei assim com o meu problema já resolvido. E assim, observando assim, andando pelo lugar e buscando esse tal ângulo, eu observei no cantinho lá do campo de futebol, bem lá distante, uma cena muito interessante que me chamou bastante atenção. Era a cena de três crianças, ajoelhadas, com a mão em posição de prece, fazendo uma oração. Aquela cena me chamou bastante atenção. E observando melhor, eu vi que do lado deles havia um cachorro que ficava me olhando. Na hora, sem pensar duas vezes, para garantir a imagem, já fiz uma foto. e lentamente fui caminhando em direção às crianças para não chamar atenção e para também não fazer com que eles se desviassem da atenção que eles estavam fazendo. Assim, eu fiz uma foto, fui me aproximando, fiz outra foto e fui me aproximando, até chegar pertinho deles e fiz mais uma única foto. Eles estavam realmente ajoelhados, rezando por alguma coisa. Quando eles acabaram a prece, a oração e coisa e tal, eu perguntei para eles por que eles estavam ali naquele momento rezando. Daí um deles me falou assim, Sabe o que é, moço? É que há três dias atrás a gente achou um grilo. É, um grilinho bem pequenininho e ele estava machucadinho. Então a gente pegou esse grilinho e pôs numa caixinha de sapato. E ele era nosso amigo. E a gente começou a cuidar dele. Então, enquanto um ia para a escola, um ficava revezando com o outro para tomar conta do grilo. A gente trazia a formiga, a gente trazia a folhinha para ele. E durante três dias ele foi nosso amigo e ele ficou ali com a gente. Só que ontem ele morreu. Ele morreu e a gente enterrou ele ontem aqui, nesse lugar. Poxa, eu achei aquela história muito interessante. Eu falei, por que vocês estão rezando? Então, porque hoje faz um dia que nosso amiguinho nos abandonou. Então nós viemos aqui de novo onde a gente enterrou ele, para pedir para o menino Jesus cuidar da alma dele, porque ele era nosso amiguinho. Eu achei aquela história tão singela. E aquela foto, quando eu levei para o Jornal Estado de São Paulo, o jornal acabou publicando a foto como cena do dia. E aquela história ficou comigo emocionando durante alguns dias. E para todo mundo que eu encontrava, eu falava da história do tal grilo das três crianças que eu tinha encontrado no campo de futebol, rezando pela alma do grilo, aquelas coisas todas. Até que um dia eu encontrei o Paulo César Bravos, um outro fotógrafo amigo meu, um tremendo gozador que trabalhava no Jornal Diário de São Paulo. E dentro daquela minha singeleza, da minha despreocupação, eu falei, Paulinho, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui fotografar lá na Zona Sul, eu entrei no campo de futebol, tinha três crianças rezando, as crianças estavam rezando pela alma do grilo, e o cachorro ficou me olhando e contando toda a história para ele. E ele olhou e ficava me ouvindo atentamente com tudo aquilo que eu estava falando. No final, pensando que ele ia falar alguma coisa que eu também tivesse deixado ele emocionado, ele simplesmente perguntou assim para mim, tá bom Conceição, mas você fez o boneco do grilo? Essa é só mais uma das histórias de fotojornalismo. E amanhã eu vou contar a história do dia em que eu fiz uma foto de um cantor brega de cueca ao lado de uma atriz pornô na cama de um hotel. Mas isso só amanhã. Conceição Obrigado.